Estou chique gato, dá gerência pra ele? Vai um por um, vai um por um, vai um por um pra ver Não, ele tá tomando muito café, viado Ele vai ruxar, mano Ele vai morrer, não Ruxa nele, ruxa nele Bata o outro Bata o outro Boa, venha, venha, venha Venha Boa! Tá boa, será não? Acabou, vamos, vamos Vamos, vamos Acabou, acabou, Paulo Porra! Quebra tudo aí, Paulo, quebra tudo Fala aqui a grota, vai, Paulo Quebra tudo, Paulo Acabou, perante, acabou, acabou, acabou Ele matou todo mundo Acabou, acabou, ele matou todo mundo, viado Ele matou todo mundo, viado, olha aí Ele matou todo mundo O coronel escreveu aqui dentro do jogo Acabou, GG Caralho Puta merda Caralho, Paulo Caralho, Paulo Carregamos, Paulo Jogamos muito, carregamos, Paulo Nós ganhamos a guerra Nós ganhamos a guerra sozinho e tu, mano Não, eu, você fez porra, né? Eu matei 30, tu matou 30 Carregamos A grota Caralho Parabéns, é um mito Calma aí, não fala isso dentro do jogo não, cara É só falar Você ganhou a guerra Não fala não, cara Tem que falar, tem que falar Não fala não, cara, não, mas não pode, cara Vai quebrar um RP do cara Aí, agora tu já falou pro cara, porra Ah, tá Caralho, viado Olha isso, isso aqui merece, cara Como é que o cara ganhou o que ele fez, viado? Cara, o cara, o cara Eu não consegui pegar a trocação Cliparam pra você? Cliparam, cliparam Manda pra mim aí, chat Um clipe Ele vai ruxar, mano Ele tá metendo Ele vai morrer Não Ruxou nele, ruxou nele Matou outro Matou outro Boa, venha, venha, venha Vem Boa Boa Acabou, será não? Tem mais Acabou, vamos, Paulo Vamos Acabou, Paulo Porra Mentira, mentira Quebra tudo aí, Paulo Quebra tudo Fala aqui Vai, Paulo Quebra tudo, Paulo Mentira que nós ganhou Acabou, perante Acabou, acabou, acabou Mentira que esse arrombado ganhou a guerra Acabou, acabou, gente Mentira, mentira Não, não, não Ele matou todo mundo, viado Olha aí Caralho O coronel escreveu aqui dentro do jogo Acabou, GG Caralho Puta merda Viado do céu Paulo Nós ganhamos, Paulo Jogamos muito Carregamos, Paulo Nós ganhamos a guerra Morra Morra ganhou a guerra sozinho e tu, mano Não, e você não fez porra nenhuma Eu matei 30, tu matou 30 Carregou A grota Parabéns, é um mito Calma, não fala isso dentro do jogo não, cara Foi falar Você ganhou a guerra Você ganhou a guerra Não fala não, cara Tem que falar, tem que falar Depois vai tirar meu dedo Não fala não, cara Não pode, cara Vai quebrar um RP do cara Agora tu já falou pro cara, pô Ah, tá Ah, olha isso Isso aqui merece, cara Como é que o cara ganhou a boca O que ele fez, cara? Cara, o cara O cara Eu não consegui pegar a trocação Cliparam pra você?